A análise de um possível tema que pode ser cobrado no Enem, passo a passo sobre como você pode argumentar, como organizar suas ideias, consequências para esse tema, uma microestrutura textual holística que eu tenho certeza que vai se encaixar não só para esse tema, mas para todos os temas. E agora me conta o seguinte, você é novato aqui no canal? Manda aqui nos comentários, hashtag novato. Se você é novato, seja muito bem-vindo, sou a Bela Nazar, sou professora especialista em produção de texto, não só para o Enem, mas para todos os vestibulares e concursos públicos, porque eu ensino por meio de uma metodologia que é holística. O que significa o termo holístico, Bela? É algo que é totalizante, que é integral, não olha somente uma parte. Então quando a gente tem, por exemplo, a medicina holística, ela não é só cardiovascular, ela não é só ginecologia. A medicina holística, ela olha toda a área do corpo. Redação, para a redação, aplicando esse vocabulário, é quando você aprende de fato a escrever, não somente para gênero dissertativo argumentativo, que é o do Enem, mas carta, artigo de opinião. Então você aprende de uma maneira holística. Deu para entender? Fez um boom na sua cabeça. Então se você é novato, seja muito bem-vindo. Se você já é velho de casa, você já sabe que o pote de ouro vai transbordar com essa aula aqui, não é mesmo? Então já pega papel e caneta para a gente poder conversar sobre um tema que é muito possível de ser cobrado, que é a persistência da fuga de cérebros no Brasil. Bela, como assim? Fuga de cérebros? Você saberia escrever se esse fosse o tema? Você conseguiria escrever? Me conta aqui nos comentários. Bela, eu não sei nem o que é fuga de cérebros. Calma, calma, respira, a gente vai fazer chuva de ideias, a gente vai organizar a nossa argumentação, tá? Eu coloquei aqui um direcionamento para o seu desenvolvimento 1 e depois a gente dá uma olhada lá nos textos motivadores. O que eu ensino para os meus alunos? Façam sempre a chuva de ideias antes dos textos motivadores, porque aí vocês não ficam dependentes daqueles textos, né? Não é que não pode ler, tá? Na verdade deve ler os textos de apoio, mas você não pode ficar dependente deles para conseguir levantar a sua argumentação. E aí quando você leva de casa o seu argumento holístico, que você tem certeza que vai se encaixar para qualquer tema, que você treinou por meio de eixos temáticos, que tem uma estrutura textual que é sua, que você criou com as ferramentas que eu ofereço, por exemplo, lá dentro do curso, você tem certeza que aquele tema ele vai se encaixar para tudo, né? Aquele texto, beleza? Então olha só, a negligência do governo é um dos fatores que fazem com que aquele tema, que a gente está conversando agora, né? Ele persista ou ele aconteça. Mas negligência do governo, presta atenção, pode ser usado para meio ambiente, pode ser usado para lixo eletrônico, pode ser usado para educação financeira, pode ser usado para pessoas deficientes. Por quê? Porque é um argumento holístico. Preciso que você saia desse vídeo, dessa aula, entendendo isso, tá? Quais são as perguntas temáticas que a gente vai fazer para esse tema aqui, então, turma? Anota aí. Por que ocorre a persistência da fuga de cérebros? Se você não sabe o que é a fuga de cérebros, então você também tem que perguntar para o texto. O que é a fuga de cérebros? E depois a gente vai perguntar como isso ocorre. Aqui a gente vai tirar os exemplos, tá? A explicação. E por último, a gente vai pensar o seguinte, o que isso gera? O que o tema gera, tá? Então o que a fuga de cérebros gera? Beleza, eu já te falei então que negligência do governo se encaixa para todo e qualquer tema. Isso é o porquê. Por que ocorre a persistência da fuga de cérebros? Porque o governo é negligente. Então existe a negligência governamental. Beleza, como assim o governo é negligente em relação à fuga de cérebros? Eu nem sei o que é fuga de cérebros. Vamos descobrir o que é a fuga de cérebros? É o que eu já falei com vocês nos textos motivadores, a gente sempre vai ter a explicação. Olha o texto número 1 aqui, ó. A fuga de cérebros refere-se à saída de profissionais altamente qualificados para outros países em busca de melhores condições de trabalho. Então é isso. É quando, por exemplo, um cientista, um pesquisador, um estudioso, ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para a Austrália, vai para a Alemanha, para ele conseguir ter ali uma remuneração mais adequada. Então é a saída desses profissionais altamente qualificados. No Brasil esse fenômeno tem aumentado muito nos últimos anos, com pesquisadores e cientistas buscando oportunidades no exterior, devido o que? A falta de investimento em ciência e tecnologia. Então a gente vai pensar o seguinte, presta atenção. Negligência do governo é o seu argumento holístico. Você já tem isso. Beleza, você entendeu. Que fuga de cérebros é a saída de profissionais altamente qualificados. Por quê? Porque o governo ele é negligente. Em que? Como ocorre a negligência do governo? Falta investimento governamental em ciência e em tecnologia. Então o governo ele é ineficaz, ele é negligente, ele pratica um descaso com esses pesquisadores, porque ele não investe em ciência e em tecnologia. Então esses pesquisadores, o que eles fazem? Saem do país e vão para o exterior para que lá eles tenham de fato esse investimento neles mesmos. Tá vendo então que esse tema não é tão difícil? Ah, Bela, mas você faz ficar fácil. Sim, porque o meu método é bom. Ele é comprovadamente excelente. Nossa, excelente, ela está se achando. Eu tenho certeza que ele é bom. Não é que eu estou me achando. É que eu me considero uma cientista da palavra. Eu estudei isso aqui. Eu treinei isso aqui. Eu apliquei essa metodologia a inúmeros temas. Eu até costumo brincar sobre a importância do ar-condicionado no Brasil. E eu tenho certeza que os sete argumentos holísticos, os repertórios e a estrutura vão se encaixar em a importância do ar-condicionado no Brasil. A gente consegue justificar, a gente consegue escrever sobre um tema que é aleatório, uma coisa que nem faz sentido. Então, olha só, eu te garanto, te comprovo que fica mais fácil fazer a análise do tema quando você tem as técnicas que eu ofereço. Ah, Bela, mas será que eu consigo somente com o conteúdo aqui do canal? Olha só, vamos lá. Você consegue tirar uma boa nota sim, tá? Você consegue sim. Porém, qual que é a diferença do canal para o curso? Aqui no canal você tem muito conteúdo de qualidade. Se você pegar as lives toda segunda-feira, você consegue muito conteúdo de qualidade. A diferença é que lá dentro do curso, você tem todos os módulos muito bem organizados. Então, você parte realmente do começo. Se você é muito básico, não sabe nada, então lá no curso você vai ter o beabá, o início, né? Depois você vai para o intermediário, depois você vai para o avançado. Se você já é nível intermediário, você pula o beabá. Ou você assiste no 2.0 só para passar um pente fino, já vai para o intermediário, rumo avançado. Se você é avançado, você já pega os módulos avançados, vai lapidar um detalhe ou outro para garantir o mil, para acelerar o seu processo. Então, essa é basicamente a diferença. Além disso, lá dentro do curso a gente tem 10 correções gratuitas, né? A gente tem também aulões. Constantemente eu faço aulões para os alunos. Inclusive, dia 5 de outubro agora, eu não sei se você... 5 ou 15. Esqueci, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Um aviso importante. Mas, se você é meu aluno, você vai fazer parte desse aulão para a gente poder revisar os conteúdos. No fim do ano, tem um aulão de 6 horas que eu faço só para alunos, para a gente conseguir revisar também, que é o conteúdo do ano inteiro, em um dia. Então, você tem mais mimos lá dentro do curso. Você tem correção, né? Como eu falei, ainda pode tirar suas dúvidas dentro do suporte da plataforma, beleza? E aí, olha só que legal essa mensagem aqui. Oi, Bela. Segundo iniciou, o novo semestre na minha faculdade. Ela está na UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul. Na minha última aula, minha professora começou a falar sobre alguns pensamentos de Bauman. Coisa linda! E eu lembrei dos modelos, que só estava ali por ter feito esse curso. Foi até um pouco emocionante. Gente, que coisa boa! E, assim, eu confesso que, quando ela me mandou isso, eu também fiquei muito emocionada. Com uma pequena escolha, a gente consegue mudar a nossa vida e a nossa realidade. Eu já te agradeci antes e agradeço de novo agora. Então, olha só, uma pequena escolha, a gente consegue mudar a nossa vida e a nossa realidade. E todos esses alunos aqui, eles escolheram fazer parte do curso dos modelos holísticos, mais de 10 mil alunos. Então, Bela, eu quero também. Então, aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para você se tornar nosso aluno. Vai ser um prazer ter você lá dentro, beleza? E aí, olha só, o que eu estou te comprovando aqui? Que negligência do governo, inclusive lá no curso, quanto mais aula de análise de temas você vê, melhor você vai ficar nessa chuva de ideias. A gente tem várias aulas, como essa daqui que eu estou fazendo, para analisar diversos temas. Então, você entendeu que negligência do governo é o motivo pelo qual os cientistas, os estudiosos saem do Brasil e eles migram para o exterior. Como é que isso acontece, Bela? Falta de investimento, que foi o que a gente falou, né? No texto 1, está falando justamente isso. Falta de investimento em ciência e tecnologia. Se você não tivesse negligência do governo e constituição, né? Como seus argumentos na manga ali, seus argumentos holísticos, você ia chegar lá no dia do Enem, o que você ia fazer? Você ia copiar só isso aqui. E aí, a sua competência 3, ela cai. É por isso que muitos alunos têm uma argumentação vaga, xoxa, manca, ecapenga, tá? E aí, continuando, ó, segundo a Associação Nacional de Pós-Graduação, entre 2018 e 2022, o número de brasileiros que deixaram o país para trabalhar em áreas como tecnologia, aí é que isso serve de exemplificação para o nosso texto. Tecnologia, medicina e engenharia aumentou 30%. A falta de financiamento para pesquisa e os baixos salários são apontados como os principais motivos para a saída de talentos. Então, aqui, ó, a falta de financiamento para pesquisa, baixo salário, tá? Então, de novo, o governo, ele investe pouco. Aqui nos textos motivadores, você só vai tirar esses pequenos exemplos aqui, ó, tá? Para você preencher a sua estrutura, beleza? Tira a print aqui para depois você ler esses textos. E aí, aqui, ó, a gente passa para o restante da nossa chuva de ideias. Bela, beleza. Então, eu entendi que o motivo pelo qual esses cientistas, esses gênios, né, esses talentos, olha os sinônimos aí, estão saindo do país, né, para eles serem valorizados. Porque aqui no Brasil eles não têm essa valorização, tá? Mas o que que isso gera? E daí que esses cientistas estão saindo do país? Qual que é o problema disso? Nós vamos ter um atraso em pesquisas sobre remédios, sobre curas para doenças. Porque se os cientistas estão indo embora, quem tá ficando aqui no Brasil? Mão de obra desqualificada. A mão de obra trabalhadora, braçal, tá? Então, os cientistas, os estudiosos estão vazando. É justamente isso aqui que eu peguei para vocês. Olha só que legal. Uma das brasileiras que se destaca no cenário internacional é a Júlia de Mello, astrônoma e astrofísica. Gente, é uma perda muito grande a gente ter uma astrônoma e uma astrofísica vazando do país. Por quê? Porque aqui ela não tem valorização financeira, né? Ela falou que em 97 ela foi para os Estados Unidos trabalhar no projeto do telescópio Hubble. Que top! E ela nunca mais voltou. Nunca mais a mulher voltou. Hoje ela é vice-reitora da Universidade Católica de Washington, D.C. E colaboradora da NASA. Credo! Saiu do Brasil após um corte nas bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu já dependi do CNPq também lá na UFMG quando eu era bolsista, né? Fazia iniciação científica. E realmente a valorização é péssima. Meu salário era 400 reais, tá? E ela falou o seguinte, quando eu saí eu não sabia que seria definitivo. Eu achei que eu voltaria. Como os meus colegas da minha geração que são astrônomos e estão no Brasil. Então alguns, eles saíram, se especializaram e voltaram para o Brasil. Graças a Deus, né? Por quê? Porque quando a gente tem vários astrônomos, vários astrofísicas, medicina, né? Vários médicos, vários pesquisadores indo embora, eles estão levando com eles mesmos o cérebro deles. Isso aqui é o que a gente tem de mais valioso. Pensa só, quanta criatividade, quantas ideias boas, quantos estudos que essas pessoas aqui vão fazer. E essa brasileira, ela vai passar esse estudo, passar essa ciência para quem? Lá para os Estados Unidos. Sendo que ela é brasileira. Mas o Brasil, a pátria mãe gentil dela, não valorizou o trabalho dela financeiramente. Tá bom? Então a gente tem esse problema aqui, em mãos, né? Beleza. Bela, tá, mas como é que eu vou organizar o meu texto? Como que eu faço a minha organização? Você vai colocar no seu texto aqui, ó. E aqui no canal você encontra, tá? Outras aulas com outras análises de temas. No seu tópico frasal, você vai escrever aqui. Percebe-se que um dos motivos pelos quais a fuga de cérebros persiste no Brasil é a negligência governamental. Anota isso aqui que eu tô falando, tá? Isso ocorre por meio, aí você vai escolher, pela falta de investimentos, isso ocorre porque as bolsas de estudos estão congeladas, isso ocorre porque há constantemente um corte de verbas para equipamentos, né? E aí, beleza. Fazendo com que muitos médicos, muitos astrofísicos, muitos engenheiros migrem, saiam do país para irem rumo aos Estados Unidos, Alemanha, você põe um exemplo aí, tá? O que que isso vai gerar? Consequentemente, percebe-se que há um atraso em pesquisas sobre remédios ou sobre curas para doenças. Também uma estagnação econômica, porque a gente tem ali só pessoas desqualificadas trabalhando, né? Ou então você pode falar de uma desvalorização da produção local. O que é produzido no Brasil, intelectualmente, né? Até em relação a produtos, bens de consumo, isso é desvalorizado. É justamente ali a síndrome do vira-lata, né? E aí essas pessoas, elas vão embora, beleza? Como é que a gente vai resolver isso, Bela? Proposta de intervenção. Para a proposta de intervenção, tem até um outro vídeo aqui no canal, bem incrível, que eu falei sobre medidas para a gente colocar, né? São 10 verbos para ações holísticas. Você pode colocar que o governo... Aqui é um outro tema, tá? Ignora isso aqui. Vamos pensar, porque se é holístico, encaixa tanto para meio ambiente quanto para fuga de cérebros, né? Mas você pode falar, por exemplo, olha, que o governo, ele implemente. Você pode falar que o governo, ele garanta, que ele contrate, que ele invista, tá? Então, investimento aqui é o que faria muito sentido, beleza? E dá para ele investir em todas as áreas, né? Porque é holístico, de fato. Tá? Então, como que ele vai investir com mais finança, né? Com mais dinheiro, para que essas pessoas, elas não saiam mais. E aí façam que nem os amigos da Júlia. Que eles saiam, se especializem e voltem trazendo novidades para o Brasil, beleza? Eu sei que ficou parecendo fácil depois que eu analisei, mas é para ser fácil mesmo, tá? O sistema tradicional de ensino, ele dificulta realmente, mas é para ser simples. Eu tenho certeza que você vai conseguir tirar 900 mais. Quando sair o resultado do Enem, volta aqui ou então vai lá no meu Instagram, Belanazar Prof, me contar a sua nota. Para quê? Para que você consiga também, assim como todos esses alunos aqui, ó, irem para o rol da fama dos 900 mais no meu perfil, né? Eu faço questão de postar, tá? Inclusive, não postei todos até hoje. O Enem, o outro Enem está chegando, eu não postei todos. Então, toda quinta-feira eu estou fazendo dia de TBT lá no meu Instagram. Estou postando vários resultados que ainda ficaram pra taz, tá? Tamo junto, escreve essa redação, manda para o nosso e-mail, porque constantemente eu pego textos lá. O e-mail é profbelanazar arroba gmail.com. Faz esse texto, manda para lá, porque quando a gente tiver live de correção ou algum vídeo sobre correção de redação, eu pego o seu texto. Beijo! E aí